Olá pessoal, eu sou o Clareston Rodini e trago para vocês hoje a nossa oitava aula de Excel, nível básico. Hoje a aula está bem interessante, pois nós vamos estar aprendendo a mexer com imagens dentro do Excel. Sim, o Excel também pode manipular imagens dentro do Excel. Então nós vamos ver aí como manipular imagens, inserir imagens, nós vamos mexer um pouquinho com Clip Arts, nós vamos mexer aí com Autoformas, tudo dentro do Excel. Vamos lá então ver como que funciona. Antes de começar a aula, eu quero deixar aqui o pedido para quem não é inscrito no canal para estar se inscrevendo, para não perder nenhuma aula, para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui no canal. E clica ali no sininho que tem ao lado do inscrever. Com isso você vai receber todas as notificações do canal e não perde nada que acontece aqui no canal. Recado dado, vamos lá para a aula. Bom pessoal, vamos começar aqui a aula. Nós vamos começar inserindo imagens. Para você inserir imagens no Excel, é bem simples, bem simples mesmo. Basta você vir aqui no menu inserir, aí você vai procurar aqui em ilustrações, na barra de ferramentas ilustrações, pelo botão imagem. Aí você vai dar um clique no botão imagem, ele vai abrir uma caixa de diálogo para você selecionar essa imagem. Aí aqui eu tenho algumas fotos, eu vou escolher aqui, pegar aqui a foto dos meus dois bebês. Aí é só vir aqui, você dá um clique nela, né, para selecionar ela, aí é só vir aqui em inserir. Prontinho. Como essa é uma imagem em 10 megapixels, ela está meio grandinha, então é só vir aqui no cantinho. Vocês estão vendo esses quatro pontinhos, ó, em volta dela? Da foto? Eu estou usando uma foto, mas você pode usar qualquer outra imagem que você tenha, se você tenha pego na internet, coisa assim. Estão vendo esses quatro pontinhos em volta dela? Quatro, são seis, são oito, né, são quatro nos quatro cantos, e mais quatro aqui, ó, nessas laterais. Que serve para você redimensionar ela na diagonal, e para você redimensionar ela, no caso, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Eu recomendo sempre redimensionar, assim, ó, na diagonal. Por quê? Porque aí ele redimensiona proporcionalmente os dois lados, senão você corre o risco de distorcer a sua foto e não fica legal. Então, tá aí. Para inserir, é muito simples, é muito fácil. A foto é inserida, você redimensiona no tamanho que você quer. Vamos deixar ela no cantinho de cá, porque nós vamos mexer algumas coisas do outro lado. Que nem... Vocês estão vendo aqui esses botões aqui, ó, em ajustar. Nós temos aqui, ó, brilho. Nós podemos aumentar, ó, o brilho. Vocês viram porque eu coloquei lá, ó, porque agora, ó, eu posso mexer qualquer coisa nesse lado de cá, e eu tenho uma prévia de como vai ficar do outro lado, ó. Se eu deixo ela muito aqui, algumas coisas que eu for mexer, ele vai... Eu não vou conseguir ter essa prévia. Porque o menu vai abrir em cima dela. Então, tá aí, ó, o brilho, o contraste, dá para aumentar e diminuir, ó. Essas são pequenas correções. O Excel não é um editor de imagens, mas ele tem algumas pequenas correções que você pode fazer na imagem em cima da... É... Dentro do próprio Excel. Aqui, ó. Dá para deixar ela em escala de cinza. Seria mais preto e branco, né? Mais conhecido como preto e branco. Desbotado. Então, porque quando fala de preto e branco, aqui para ele, ó, ele deixa assim, mas assim... Isso aqui lembra bastante uma foto antiga, né? Se eu não tivesse a data ali, ó, dava para imprimir e falar que a foto é... Uma foto de 40, 50 anos atrás, quando não existia a foto colorida ainda. Tem alguns ajustes, ó, que dá para deixar ele com aparência... De mais antiga, tá vendo, ó. Dependendo... Do que você for fazer no Excel, do porquê você está inserindo e manipulando a imagem no Excel, Dá para você deixar a foto... Tem algumas molduras, ó. Aqui, ó, em estilo da imagem, ó, você tem algumas molduras. Uns bonitinhos, uns nada a ver. No entanto, que para mim é nada a ver, para você pode ser bonitinho, depende muito do gosto. Vou deixar assim. Agora, vamos pôr do lado de cá, que você pode vir aqui, ó, e adicionar uma pequena borda. Como nós colocamos aquele efeito, tá vendo, ó, a borda, ó, ela muda... Para causa do efeito, ele vai... Mesmo cor, ó, vamos pôr uma espessura bem larga. Seis pontos. Vou pôr o primeiro. Reparem que é bem discreto. Para você conseguir ver, tem que ser uma cor forte, que nem o vermelho, aqui em cima, que, né, ó. Ele apareceu bem tiquinho ali em cima. Deixa eu dar um zoom para ver se dá para ver melhor. Ó. Então, assim, tem que tomar cuidado com alguns efeitos, porque nem sempre, às vezes, um efeito não casa bem com o outro. Vou deixar sem contorno para causa daquele efeito que eu coloquei. Ele é para mexer em alguns efeitos. Ele é para mexer em alguns efeitos. E depois esse. Aí, ó, um reflexo. É parecido quando você põe, assim, a foto em cima do quadrinho, né, em cima do móvel bem polido, bem lustradinho, bonitinho, que ali aparece o reflexo no móvel. Bom, não sei se vocês conhecem, mas antigamente se imprimia o quadro e tinha o costume de pôr um quadro com a foto em cima. Hoje em dia, como é tudo digital, a maior parte das pessoas nunca viram um quadrinho daquele. Então, uma foto no quadrinho. Mas para quem já viu, vai notar aí a semelhança. Tem mais, tem aqui as bordas. Dá para aumentar aqui a borda, só que essa borda, ó, ela vai diminuir a área lá, ó, tá vendo? Esse outro efeito, ó, ele vai dar um baixo relevo, um alto relevo, ó, na imagem. Aí aqui já entra em rotações 3D, dependendo da imagem, interessante, agora, para foto mesmo, já não... Não que não tenha a sua aplicação, pode até ter sua aplicação, mas... É aquela, depende da necessidade de cada um. A ideia aqui é mostrar os recursos para quando você precisar deles, você saber, você ter eles aí à sua disposição. Bom, aí você fez tudo, só que você quer colocar outra foto parecida com essa. Então, você vai dar aqui um Contour-C, Contour-V. Caso você queira duas fotos, né, se você quiser uma única foto, e você quiser trocar essa foto, você não precisa de reconfigurar tudo. Você gostou desse efeito, mas você quer uma outra foto com esse efeito, você pode vir, é dar dois cliques na imagem, né, alterar a imagem, mas antes nós vamos fazer isso aqui, ó, Contour-C, Contour-V, que eu quero colocar duas imagens, e eu quero a segunda imagem, e com as mesmas configurações da primeira. Aí eu dou dois cliques nele, ele abre novamente aqui o menuzinho, Formatar, Ferramentas de Imagem, Formatar, aí eu venho aqui em Alterar Imagem, aí eu vou pegar essa aqui, Deixa eu pegar uma aqui, dá pra ver melhor quem é quem. Isso. Esse aqui é o Gustavo. E aí eu faço o mesmo. Agora eu vou procurar uma do Augusto, sozinho. Dois cliques, ele vai alterar a imagem, e agora eu procuro uma do Augusto. Tá aí, ó. Notem que, ó, o mesmo efeito, o mesmo efeito em todas as três, sem o trabalho de refazer tudo novamente. Eu só dei um Contour-C, Contour-V, alterei a imagem, e ele manteve o mesmo efeito nas três fotos. Simples, né? super fácil. Bom, eu espero que vocês achem fácil também. Bom, vocês podem ver, ó, que nós podemos escrever, aqui, ó, nas células, normalmente, ó, ele continua o reflexo lá no fundo, ó, ele não sobrescreve o reflexo. Bom, mas agora nós vamos ver, aqui, ó, como inserir os Clip Arts. É, o Excel também tem Clip Arts. Você vai vir aqui, ó, em Inserir, Ilustrações, e procurar por Clip Arts. Aí vai abrir o menuzinho aqui do lado, né, vai abrir a caixa de diálogo aqui do lado, e você vai, pode pôr aí, ó, que nem, ó, procurar por carros, já tem alguns aqui, ó, você vai clicar aqui nele, aqui, ó, na setinha do lado, Inserir, e tá aí o seu carrinho inserido. Vocês viram que ele vai inserir aonde tiver o cursor, né, que não, essa célula tava selecionada, olha que eu clicar lá, ó, ele vai inserir lá em cima onde a célula tiver carregada, é selecionada. Aí aqui eu posso colocar vaso, vamos ver se tem algum vaso na galeria. Não, não tem vaso. tem uma série de clipartes que você pode, se você não selecionar nenhum, ó, se você não escrever nenhum e der buscar, ele vai buscar tudo que tem. O Excel tem uma infinidade de desenhos pré-prontos aqui, ó, você pode estar inserindo, para dar uma estética um pouco melhor no seu documento, no seu documento não, na sua planilha, na sua pasta de trabalho. Às vezes, uma imagem, você inserir uma imagem na sua planilha, vai te resumir muita coisa numa simples imagem, similar aos gráficos. Você tem ali uma tabela gigantesca, você cria um gráfico e em um pedacinho de tela, você resume o conteúdo de toda uma planilha. E de word art, de word art, ó, de clipartes não tem muito, o que, o que ver? Você tem aqui as opções, né, para alterar aqui, ó, brilho, contraste, dá para mudar algumas coisas aqui, ó, vamos ver esse aqui, para pôr em preto e branco, para aplicar alguns efeitos, mas ele não tem, não tem muito o que mexer. E pode ver que, ó, a borda é a borda do quadrado, não é tão, assim, basicamente, ele vem pronto, você não tem como alterar. Bom, e agora nós vamos ver as autoformas. Antes, vamos apagar essas coisas daqui, para poder ficar mais fácil. para selecionar múltiplos, assim, ó, eu já ensinei, da mesma forma que você seleciona múltiplas células, você seleciona múltiplas imagens, ou você apertar o ctrl e ir clicando imagem por imagem. Ele vai selecionando ou desselecionando. Aí você dá um delete, ele apaga tudo de uma vez. Bom, vamos lá. Inserir formas. Ah, eu ia esquecendo. O clip arts, você também tem esses efeitos de borda aqui, ó. Igual tem no... no imagens. Aí, para você inserir autoformas, ou formas, né, no software atual vem como formas apenas, você vem em inserir, ilustrações, aí tem aqui, ó, formas. E ele vem com uma infinidade de fórmulas para você selecionar aqui e poder facilitar o seu trabalho. Essas formas, elas vêm prontas, mas elas não... elas têm como você fazer alguma alteração. Por exemplo, vamos ver esse aqui, ó, símbolo de não. Diferente do word art que você clica, ele já entra, e de inserir imagem que você clica, ele já entra. Você viu que eu cliquei lá, ó, ele virou uma setinha, uma cruzinha. Aí eu tenho que clicar, segurar e arrastar para eu fazer, para inserir a imagem do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero. Tá aí, a imagem inserida. Aí ele tem, ó, similar ao do do word art e das inserir imagens, ele tem as quatro setinhas nos quatro cantos para eu redimensionar. ele tem aqui, ó, essa bolinha verde que permite eu girar 360 graus, ó. posso girar a minha imagem em 360 graus. E tem essa bolinha, essa quadradinha amarelo aqui, ó, que eu posso aumentar, deixar mais fina ou mais larga as linhas, ó. Bom, essa autoforma lá, vamos pegar outra. Formas usadas recentemente, não, vamos pegar aqui de baixo, ó, pegar essa cruz. Note que, ó, eu tenho, eu posso fazer de um quadrado a quatro riscos. Tenho também a bolinha aqui, ó, para eu girar. tem aqui, ó, uma estrela de sete pontas. Bom, vocês já entenderam o princípio, né? a bolinha verde você gira, o quadradinho amarelo você aumenta a espessura da sua imagem, aumenta, né, a espessura aqui da... no caso, aqui, ó, daqui você aumenta a espessura das linhas, aqui também, ó. Você consegue manipular para deixar ela da forma que você precisa. Você pode vir aqui, ó, e mudar a cor de preenchimento. Pode ver, ó, que ele te dá uma prévia de como vai ficar. Tem o gradiente, mais gradientes, e aí, ó, 2, tem como definir mais coisas dá pra você vir aqui contorno da forma você pode mudar a cor do contorno dá pra mudar a espessura da linha mudar o tipo, deixar a linha contínua pontilhado, traços tudo depende da sua necessidade sem contar que você ainda pode usar não, desse não tem o brilho, coisa que não tem contraste mas você pode inserir uma caixa de texto e digitar dentro da sua autoforma aí você pode, de repente, fazer algo do tipo mais um pouco mais e aí você pode ir Como é texto, você pode vir e manipular o texto aqui nas ferramentas de texto E da mesma forma, você dá dois cliques e volta para ferramentas de desenho E você pode alterar a forma Ah, tem também aqui embaixo uns textos explicativos, são aqueles balõezinhos Que você deve ter aprendido na escola Se você não aprendeu ainda, provavelmente vai aprender O significado de cada balãozinho Balãozinho de pensamento Balãozinho de fala Entre outros, que agora não lembro todos Tem um que é para gritar São coisas que você pode adicionar na sua planilha Por exemplo, se você não quer colocar... é um pensamento seu E você não quer colocar um comentário Aqui ó, inserir um comentário Colocando no lugar errado Mas quer deixar alguma coisa Quer deixar uma marcação ou alguma coisa Você pode vir e pôr um balãozinho desse aqui ó Quem for ler vai entender que é um pensamento seu Não necessariamente seja alguma coisa da planilha Alguma coisa... a pessoa já vai entender que é um pensamentinho seu, um detalhe seu Bom pessoal, vamos ficando por aqui Eu espero que vocês estejam gostando do curso Eu pretendo continuar postando essas aulas Eu peço que vocês deixem o like de vocês Para nos ajudar bastante aqui no canal Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí Para não perder nenhuma aula, nenhuma vídeo-aula Para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal Eu tenho postado aí vários tipos de vídeo E o canal vai continuar Estamos só no começo E deixem seus comentários aí Do que estão achando das aulas Do que estão achando do canal E é isso aí Até a próxima aula Tchau Tchau